Você que é das polêmicas, o Diego Souza perdeu o gol ou o Cássio defendeu? Se fosse eu, o Cássio tinha defendido. Tá. Porque eu faria aquilo lá. O jogador normal... Você ia chapar? É, eu ia levar e chapar. Mas como é o Diego Souza, ele era, naquele momento, um dos jogadores mais importantes nossos... E do Brasil, né? É. Jogando pra caralho. Ele chegou no quarto pra mim e perguntou assim, né, o que você acha que eu errei o gol? Eu falo assim, eu acho. Eu acho porque você é o Diego Souza. Você tinha repertório. Se você tivesse cavado e errado, errou porque é o Diego Souza. Você tinha que fazer isso. Se você tivesse tentado debrar o Cássio e errado, você tinha que ter feito isso. Mas você fez o que eu faria. Por um lado, fica tranquilo, irmão, que ninguém vai te crucificar. Porque você chapou. É, você chapou. Pra todo mundo, o Cássio pegou. Foi uma baita defesa do Cássio. Agora, eu tô te falando, como irmão, e sendo sincero pra você. Você teria que fazer diferente. Porque você é o Diego Souza. Se fosse eu, de repente, eu acho até que eu cavava, tá? Porque eu tinha muito espaço.